Olá, sou Juliana Busch, sou médica diretora de Previdência e Assistência da CapSESP, uma autogestão que atende nível nacional, tem sede no Rio de Janeiro. Estamos aqui na ISPO latino-americana, em Bogotá, e vou falar um pouquinho sobre os biosimilares, tema muito comum entre os oncologistas, mas nem tanto para nós gestores. Os biosimilares já estão presentes no mundo há algum tempo. O Brasil é um país que está com uma experiência de um passado muito recente. E o que a gente vê é que nós gestores não temos os conceitos estabelecidos ainda, conceitos importantes que vão nos ajudar a tomar uma decisão sobre incorporar ou não esses medicamentos na nossa gestão no dia a dia. Então, com o envelhecimento da população, com o envelhecimento da carteira, prevalência de doenças como oncologia, nas áreas de oncologia, de reumato, doenças autoimunes e diabetes, doenças essas que já temos biosimilares para poder tratar, a gente tem que começar a estudar um pouco mais o que é possível fazer para tentar ampliar o acesso para os nossos beneficiários. Então, entender um pouco mais sobre os estudos, se os estudos que nós temos disponíveis, se eles apresentam eficácia, segurança, qualidade, qual é o laboratório que está trazendo essa droga. Essa marca é uma marca já robusta, é um laboratório recente. O gestor, muitas vezes, ele só pensa na questão do preço. Ah, o preço é mais barato, eu vou incorporar. O preço não é mais barato, eu não vou incorporar. E a gente vê que não é bem assim. O medicamento biosimilar, ele não é um genérico. O genérico, uma série de reações, de substâncias, é um produto químico. O biosimilar, não. Ele vem a ser uma opção aos medicamentos biológicos, que têm um custo altíssimo. Então, a minha mensagem hoje aqui é para que nós, gestores, possamos participar de fóruns, que a indústria promova o acesso à informação para que a gente possa capacitar, gerir melhor os nossos recursos. Com certeza, a chegada de novas drogas sempre dá uma mexida no mercado. Então, os valores, os preços realmente, eles são alterados. Isso não quer dizer que vá sendo de referência ou que vá sendo biosimilar, mas isso vai se refletir para a gente. As operadoras de mercado que têm serviços verticalizados já saem aí com uma vantagem na questão de estabelecer protocolos, mas aquelas que não têm, que é o caso das autogestões, muitas vezes, a gente tem que tentar fazer com que esse biosimilar, ele chegue na gente de uma forma de triangulando, mas que a gente, dessa forma, consiga ampliar o acesso aos nossos beneficiados. Então, vamos às informações, vamos nos atualizar, vamos incorporar ou não os biosimilares de acordo com a política de cada operador.